comprar um veleiro novo já é um sonho agora imagine trazer ele navegando para o brasil quer saber os detalhes dessa viagem então fica aqui se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveite se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar recentemente chegou no brasil vindo da francia o primeiro catamarã altmer 51 o comandante hans utler que é prático do porto de recife swap e sua família navegaram cinco mil milhas náuticas e vão contar aqui os detalhes dessa viagem para quem não conhece o hans ea carina eles acabaram de comprar um barco na francia e não contrataram skipper nenhum não eles pegaram acabaram de pegar o barco zero piloto de prova pegar o barco zero e vieram embora para o brasil conta aí hans como é que foi na verdade isso foi só isso é a ponta do iceberg né isso é um trabalho já de muitos anos que a gente vem se preparando então em termos de leitura vocês podem ver aqui atrás da gente a gente gosta bastante de ler tem uma biblioteca de temas náuticos bem diversificada e a gente pesquisou bastante sobre o barco sobre o atravessia em si então o que a gente vê na verdade é só o final da caminhada mas toda a caminhada é longa e é ela que leva você a no final chegar e dizer poxa parece até que foi fácil deu tudo certo né e muito planejamento realmente muita preparação e tudo aquilo que a gente se prepara para enfrentar acaba dando certo né sabe que a melhor forma de você não precisar de alguma peça do barco é ter ela de reserva no barco é garantia de que aquela peça não vai quebrar então acho que com preparação é sempre assim você se prepara você não vai precisar daquilo para o qual você se preparou mas você não não tá preparado a chance de você encontrar alguma dificuldade estatisticamente não sei porque aumenta e você não vai estar preparado para enfrentá-la então esse é o nosso lema está sempre bem preparado vocês trouxeram o barco da França né sim nós saímos dia 11 de agosto da cidade de la grande morte que é na parte do Mediterrâneo pertinho de Montpellier e chegamos no Brasil dia 12 de setembro e vai ficando para trás e vai ficando para trás agora no Brasil fizeram três pernas que eu fiquei sabendo né isso saímos de Lagramote tentando sair do Mediterrâneo mas calmaria total no Mediterrâneo lá naqueles dias então fomos motorando até que a gente encontrasse um vento estava previsto para vir o oeste um ponente muito forte então calculamos aí qual seria uma cidade que a gente poderia parar para se abrigar desse ponente e acabamos parando em Almeria na costa da Espanha e inclusive já foi assim ainda chegamos a pegar umas três horas do ponente chegou a subir bastante o mar é chegamos a pegar 35 nós de vento e quando chegamos na Marina já tava até difícil de manobrar o barco tanto vento que tinha esperamos aí uns três dias para o vento passar e partimos íamos parar em Gibraltar era uma das paradas que a gente tinha planejado mas o tempo tava bom e a gente resolveu não perder a janela toda hora de tempo seguimos até Tenerife na já no Atlântico nas Canárias nas Canárias e lá ficamos quatro dias quatro dias e de lá já tiramos direto de Tenerife até Salvador que era o nosso porto de entrada no Brasil não paramos em Cabo Verde todo mundo em geral para né em Cabo Verde a gente não parou em Cabo por duas razões primeiro a gente não precisava abastecer de nada e Cabo Verde já tava com muitos casos de covid a gente soube é que seria possível uma parada de emergência para abastecimento mas a gente precisava de nada então passou dando tchauzinho para Cabo Verde essa perna de de Tenerife até Salvador foram que 16 dias 16 dias então na verdade a gente já saiu da França preparado para se fosse necessário tocar direto até o Brasil tinha água comida e combustível e para tocar direto tá paramos em Tenerife aproveitamos obviamente para reabastecer mas se fosse necessário teríamos tirado direto sem problema e como é que foi a melhor performance do barco ah o barco se comportou muito bem realmente é um Outramé 51 né é é um Outramé 51 é suave na nave a melhor descrição estamos na costa da Espanha direção da Almeria e Libi aproveitando o balancinho do mar para pular cada vez mais alto ele ele é um barco ah cujo objetivo do projeto é ser um barco para dar volta ao mundo ah com muita segurança é capaz de enfrentar mar grosso sem problema e e é com velocidade tá em geral pessoal sai em casais ou em famílias então tem que ser barcos ah fáceis de serem também manobrados por pouca por tripulação reduzida realmente ele cumpriu aí todos os objetivos de projeto e eu estou muito bem eu comecei a minha vida é velejando de é é é é lá com na represa da Guarapiranga onde o Beto também começou Beto Pandiani e velejei muito de hobby 16 eu velejei também de de hobby 16 uns quatro anos aí e bem sério chegamos a ser vice-campeão brasileiro fui para um campeonato mundial lá na Holanda então tive uma passagem aí pelo hobby 16 e era um barco realmente fantástico mas olha ao contrário do que as pessoas pensam a gente não nasceu em catamarã não tá sim somos os grandes defensores do catamarã mas a gente teve três monocásticos antes a gente teve um vela mar 22 depois um delta 26 e um feste 345 aí depois disso que nós mudamos construímos um bate-vento lá no Maranhão nosso primeiro catamarã um bate-vento 43 depois tivemos um Fontano Pajô de 44 pés e agora o outro é bem então a gente não nasceu catamarã não ô Hans eu queria que você contasse um pouquinho para a gente é que eu achei bem interessante você falando dos programas de routing né para o para calcular as rotas né como é que vocês fizeram com a parte dessa parte de comunicação também que acho que isso é um assunto bem interessante é junto com toda essa preparação do barco da tripulação uma parte era estudar bem as rotas a estudar as cartas pilotos que é fundamental a um dos da das fontes importantíssimas para isso são os livros do o Jimmy Cornell tá o Jimmy Cornell tá o Jimmy Cornell acho que é o maior autor aí de guias para quem tá querendo atravessar oceanos e fazer grandes viagens né é pegar as cartas piloto tá estudar mês a mês aí como é que como é que estatisticamente se comportou o tempo no passado aí em cima disso a gente começou a estudar também como ver o tempo para o futuro na verdade para o presente que a gente iria encontrar então comecei a procurar programas de routing encontrei um programa muito interessante que é o QTVLM é um programa gratuito que começou na área de jogos online e mais hoje em dia tá sendo usados aí por velejadores no mundo real e é um programa extremamente completo e de graça tá disponível aí na internet quem quiser baixa dá uma verificada a versão para computador é de graça tá tem uma versão que é para celulares e tablets que é paga e aí a gente conseguiu pegar dados históricos do tempo nos últimos dez anos nesse período que a gente ia fazer a rota conseguimos fazer uma série de simulações prévias e passamos a usar cada vez mais esse programa de route e aí eu fui correr a Cape do Rio como navegador do Saravá em janeiro desse ano e o routing foi fundamental era nosso era o meu instrumento de trabalho no dia a dia para vocês terem uma ideia eu passei os primeiros cinco dias da regata trancado dentro da mesa de navegação rodando simulações e baixando dados e fui ver o céu pela primeira vez uns cinco dias depois da partida para o cruzeiro você não precisa de um uso tão intensivo mas foi muito interessante porque a gente conseguiu por exemplo atravessar a zona de convergência intertropical que é o lugar das calmarias famosas onde Cabral ficou parado lá durante meses né sem pegar nenhuma calmaria sem pegar nenhuma tempestade então isso tudo através de um bom uso do router é importante que a gente tenha para isso claro é um pouco de conhecimento do programa como obter dados meteorológicos a bordo é uma parte importante e hoje em dia dá para se conseguir isso mesmo no meio do oceano a gente usou para isso o iridium gol que conseguia baixar os arquivos gribe que são necessários são arquivos pesados não não os arquivos são extremamente leves tá mas o iridium gol extremamente lento então uma coisa junto da outra fazia com que quando você precisava por exemplo de arquivos é para os próximos dez dias isso podia demorar 30 40 minutos para baixar um arquivo desse à medida que a gente ia se aproximando dos objetivos finais arquivos ficando rápidos e aí você baixava em questão de reduzir a área né menos diminuir mas os arquivos na verdade tem tamanhos parece ridículo mas é tamanhos de 10k 50k são arquivos para nossa internet aqui não dura um segundo para baixar é no meio do mar é um pouco mais lento mas a gente conseguiu o tempo inteiro ter comunicação com terra por e-mail por mensagens e baixar os arquivos a gente usou também um enrich da garmin que trocava essa mensagem como se tivesse no whatsapp normal aqui no celular de terra e vocês tiveram algum imprevisto nessa travessia bem em termos do barco nada tá o barco realmente completou a travessia única coisa que aconteceu foi que a gente teve que trocar o rotor de bomba d'água do gerador que a gente usava de vez em quando para ajudar a carregar as baterias quando porque a gente tinha uma geladeira extra portátil para trazer comida congelada durante a travessia então isso consumia um pouco mais do que o padrão do bar e aí de vez em quando a gente ligava o gerador e eu acho que quando a gente pegou quatro dias de mar muito mexido desencontrado é o gerador puxou ar e em algum momento desse aí estragou o rotor de bomba d'água foi a única coisa ao longo da único imprevisto agora tem algo que é dito em todos os livros todos os livros de travessia todas as pessoas que fazem travessia sempre mencionam a questão do atrito e aí é uma coisa que vocês só vão compreender a dimensão disso quando realmente tiverem navegando é que que acontece a gente sai para dar uma velejada de duas horas quatro horas né sempre tem uma coisinha atritando em outra normal no barco isso é impossível de evitar mas se você imaginar que você tá atravessando um oceano com 30 40 nós de vento e tem um cabo que amarra uma vela esse cabo cede sempre cede um pouco ele tem um pouco de movimento tá e esse pequeno movimento atrito em alguma coisa isso durante horas e horas dias e dias seguidos alguma coisa vai quebrar então o atrito é impressionante e era coisa da gente ver por exemplo em questão de duas horas um cabo que passou pela quina de uma cabine você já percebe um certo desgaste no cabo se isso aconteceu em duas horas eu não sei se no outro dia quando amanhecer o dia esse cabo ainda vai estar inteiro tá daqui a dez dias esse cabo vai estar inteiro a gente esperava para ouvir essas respostas então a gente fazia chamada ronda do atrito cada vez que a gente trocava a configuração de vela ou caçava folgava as velas ou vento mudava de intensidade de direção qualquer coisa que mudasse no barco era uma ronda completa em volta do barco inteiro de proa a copa é barro a vento e só tá vendo aí sempre tinha alguma coisa que a gente pegava que tava atritando em outra coisa e que é você já percebia que tinha ali um pequeno desgaste né e isso multiplicado por horas e dias seguidos é acaba quebrando então atrito realmente foi uma das coisas que nos impressionou uma coisa que a gente trabalhava o tempo inteiro durante a viagem e que graças a Deus conseguimos por conta desse trabalho evitar qualquer dano causado por ele mas a gente chegava a enrolar ferragens com pano de chão é botar um pano de chão embaixo do cabo quando ele tava atritando no piso do do cockpit ou da perto de uma gaiuta tivemos uma gaiuta chegou a ser sucada por um cabo que passava perto por cima dele então a gente teve que botar um uma ferragem para puxar esse cabo para fora da gaiuta então é atenção constante na questão do atrito é realmente muito importante é citado em todos os livros mas é é muito impressionante quando você vê isso acontecer realmente eu sempre tive várias experiências com atrito é dentro do motor né um um cano de bomba injetora que solta e fica atritando no outro é é fiação dentro do motor então assim sou meio paranóico de entrar com que eu com as braçadeiras plásticas os tire-ups e apertando tudo dentro do motor porque eu já tive vários problemas desse tipo no motor agora a parte de como eu não fiz grandes travessias né então nunca me me preocupei com isso mas é interessantíssimo isso porque a não passa na cabeça das pessoas isso né não pois é é então por exemplo a gente botou o balão e é dependendo da posição que tava às vezes a escota do balão encostava num poste de guarda mancebo tá se você não proteger ali bem vai acontecer alguma coisa é chegamos a botar por exemplo uma contra escota na mestra é um cabo que puxava a retranca para frente para evitar que a mestra desse um jaibe e no caso do catamarã como ele não tem burro na retranca também puxa a retranca para baixo para ajudar a vela armar melhor e isso a gente passava num donut numa low friction ring naqueles anéis de de baixa fricção que substituem os moitões hoje em dia um desses low friction rings é encostava na quina de um parafusinho que tinha num poste de guarda mancebo era quando eu fui ver meia hora depois já tinha comido o low friction ring um pedacinho já tinha marcado aqui na dele meia hora né então são essas coisas que estão escondidas ali e tem que estar sempre de olho eu lia livro aqui há 19 anos atrás a nossa filha tava nascendo era o livro que eu tava lendo enquanto durante o parto é um livrinho fininho tem umas mil e poucas páginas fala tudo sobre é offshore de um casal chamado linda steve dasho muita gente critica porque eles têm umas ideias meio radicais mas uma das ideias dele que eu acho fantásticas é o seguinte você sabe quando você tá com a âncora do tamanho certo quando todo mundo reclamar que ela tá grande demais então isso para mim é perfeito olha só eu tenho 50 metros de corrente no meu bar que deve pesar na faixa de uns 80 100 quilos isso daí é e tem uma âncora de 30 quilos na ponta se aumentar essa âncora para o tamanho seguinte que ela tem 40 tá ela vai quase que dobrar a capacidade vamos aumentar em 50% a capacidade de de segurar de agarrar dela tá de unhar é e eu só vou aumentar 10 quilos dentro dos meus 240 quilos de sistema de amarração de ancoragem não é nada certo são 10 quilos só é então a melhor coisa que você pode fazer em prol da sua segurança ancorado é aumentar o tamanho da sua âncora da sua boa noite de sono sempre a âncora é o ponto chave é o final é o que tem que fazer força então sempre tenha ela um tamanho acima do que as tabelas manda é aproveitando aí sobre livros livros né tem alguns livros muito interessantes a esse daqui tropical cruising handbook é interessante porque além de falar com os outros sobre cruising em geral ele fala sobre cruising nas áreas quentes como a nossa aqui então fala muito sobre ventilação do barco como tornar o barco um lugar agradável para você viver esse é muito legal para quem quiser fazer uma travessia principalmente do atlântico esse livro aqui é muito legal atlantic cruising guide especificamente sobre cruzar atlântico ele fala claro sobre tempo no no atlântico meteorologia e tal mas ele fala muito sobre preparação do barco também então lê esses livros livros ler histórias de gente que já fez viagem é fundamental acho que isso a gente aprende sempre eu tô velejando a 41 anos já velejo de barco de oceano a mais de 30 e todo dia é um aprendizado impressionante desde que a gente mantenha a mente aberta para novos conhecimentos você tá sempre aprendendo quando é que você vai lançar o seu livro hans na primeira gente vai lançar o livro do nosso filho é o lipe vem aparece aqui tudo bem ele vai fazer um vai escrever um livro sobre a travessia do atlântico dele é escrito e ilustrado por ele que ele é grande ilustrador também então vai fazer aí a travessia sob a ótica dele quantos anos você tem lipe oito oito anos olha que maravilha hein que bela experiência de vida hein seis anos de idade já tinha corrido cinco refenos uau que legal hein grande velejador hein pois é já tem aí um bocado de milha acumulada e quais são os planos agora velejar pelo brasil é eu acho que nosso primeiro plano é ver se a gente consegue tirar aí um ano sabato e percorrer a costa do brasil é ir até porto alegre e depois vir subindo é aos poucos dentro desse tempo que a gente vai ter aí de um ano para tentar conhecer o máximo possível e a gente tem muito mais vontade de conhecer a fundo a costa brasileira do que fazer uma uma volta ao mundo ou até uma temporada no caribe a pandemia nos mostrou né que a gente não pode esperar o momento ideal para partir a gente não pode esperar o barco ideal a vida é agora a vida é agora a gente tem que aproveitar ela agora e eu acho que isso é um aprendizado muito bom e a gente tá vendo muita gente realmente eu amei a pandemia deixando de deixando de dar alegria só para o gerente do banco né tirando dinheiro de lá que não tá rendendo nada mesmo comprando barco e realizando seus sonhos é isso aí o barco pode ser um barco enorme pode ser um barco pequeno pode ser um dinguezinho que você vai velejar curtir ali na beira da praia pode ser um veleiro usado você vai reformar mas o importante é aproveitar e velejar e curtir a vida quando a gente tava negociando barco a gente ficava sonhando nossa mas a gente via vai viajar daqui né ó daqui até aqui caramba é muito longe e hoje a gente chegou fez cinco mil e dezessete milhas para chegar em casa e falou já acabou na véspera da gente na véspera da gente chegar em salvador foi nossa primeira cidade no brasil livre disse assim ai já vai chegar amanhã que pena vamos dar a volta vamos voltar e conversar de novo tá tá bom vamos pra África olha aqui na África a gente vai não sei se dá pra ver aqui tá com um brinco ah sim é mas foi a Thais que planta em a loja lá nos Estados Unidos o fundo todo aqui é um quadro é um mapa mundi um mapa mundi e a gente também ficava olhando namorando o mapa quero ir aqui conhecer aqui e a gente falava assim nós somos do mundo né e o veleiro te dá isso né você poder levar sua casa para passear ter suas coisas dentro do barco e ser do mundo Lipe como é que é a sua definição aí do veleiro casa de praia móvel casa de praia móvel eu adorei essa Lipe de que você pode parar ele em qualquer praia né Lipe é e tem a maior borda de a maior piscina de borda infinita do mundo perfeito definição perfeita olha gente a gente ficaria horas aqui conversando com vocês é assim não tem o que agradecer assim compartilhar toda essa experiência de vocês todo esse conhecimento toda essa vivência é eu acho que é isso que né que engrandece as pessoas né tudo aquilo que a gente vive todas as experiências que a gente vive na vida e muito obrigada por compartilhar aqui com a gente com o nosso canal com os nossos seguidores tá bom foi um bate-papo incrível uns descobertas aqui que a gente fez quando tava lá na França você me perguntou de provisni nós experimentamos muita coisa e compramos esses descobrimos esses crepes eu não tô fazendo ganho nada deles não hein é os crepes são bem amanteigados ficam fora da geladeira mesmo depois de aberto não ressecam foi uma baita mão na roda porque dá um pouquinho de preguiça fazer pão sempre 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 outra coisa que a gente usou muito foram esses wraps que dá pra dar muito a gente testou é claro que eu gosto muito de cozinhar e eu cozinhei é 99,9% dos dias mas a gente veio preparado pra quando não tivesse condição demais de cozinhar e algumas coisas a gente experimentou por exemplo caçulé na França a gente tem caçulés maravilhosos na região perto de onde o barco foi construído você não cozinhou dois dias é eu só não cozinhei dois dias né Lito é verdade água você também tinha me perguntado a questão de cálculo de água o cálculo bem conservador são 3 litros de água mineral por pessoa por dia é mas isso se você considerar que vai cozinhar com essa água também como a gente tem de salinizador no barco eu reduzi pra 2 litros de água por pessoa por dia é um litro e meio é dava pra pra o consumo de beber tranquilamente até um pouco menos pelos cálculos que eu tinha feito do primeiro período da gente navegando na fase de teste do barco mas pra travessia a gente sempre tem que pensar que se você tem de salinizador ele pode quebrar né se você está pensando em coletar água de chuva você pode fazer uma viagem seca como nós fizemos acho que nós tivemos chuvinha nenhum dia de chuva mesmo chuva que você conseguisse coletar água zero nenhum acho que teve um chuvisco um dia de chuvisco mas que foi tão pouquinho que não dava nem pra coletar então imagina se eu tivesse me garantido que ia coletar água da chuva até tínhamos montado lá toda a parafernália pra captar mas não captou nada porque não choveu então é preciso a gente sair preparado realmente para o que deve é sabe se você curtiu deixa seu like seu comentário ele é muito importante para nós tchau e bons ventos se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveite se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar o que é que vai ser